Esse é o nosso Tudo Posse para vocês de todo o Brasil. Cheguimos com a nossa revista eletrônica, lembrando a vocês que pode mandar o nosso WhatsApp para a gente, em 0 operadora 11 944 94 50 23, mas ao mandar o seu recadinho, não se esqueça de escrever o seu nome, a cidade e o estado de onde você acompanha o nosso programa. O Brasil está amadurecendo. Em 2020, nós teremos 30 milhões de idosos. Mas se o passar dos anos, se o passar dos 60 anos é sinônimo de mais sabedoria, por outro lado, junto de tanta experiência, vem os sinais de envelhecimento. E saber lidar de forma equilibrada com as necessidades e limitações apresentadas nessa fase da vida é fundamental para o bem-estar e qualidade de vida. O mais saudável é encarar as transformações e, para isso, o idoso precisa entender esse processo, aceitar a realidade, adotar a prevenção como um fator primordial. E para falar um pouquinho mais sobre esse envelhecimento saudável, hoje a gente recebe aqui a especialista em qualidade de vida na terceira idade, a Márcia Sena. Márcia, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Agora, explica para a gente por que essa sua paixão por esse tema, por esse assunto? Por que você resolveu trabalhar justamente com envelhecimento saudável, com terceira idade? Rafael, olha, partiu de uma experiência pessoal e de uma necessidade minha. Eu era uma executiva, trabalhava muito, viajava muito, muitas reuniões e conseguia até que equilibrar a minha vida pessoal e a vida de trabalho. Num dado momento, os meus pais começaram a ficar doentes. E aí foi que desequilibrou todos os pratinhos. E isso começou a me dar uma aflição muito grande. E eu comecei a buscar soluções que pudessem me dar apoio nesse processo de envelhecimento e dar conforto para os meus pais e me ajudar a equacionar toda essa... Quer dizer, você distante, vendo uma situação dos seus pais, praticamente de mãos atadas, de mãos amarradas, o que eu vou fazer? Foi mais ou menos isso. Foi exatamente isso. Então, às vezes minha mãe me ligava, olha, eu preciso levar seu pai para o pronto-socorro, ele não está se sentindo bem. E eu estava numa reunião fora do Brasil. E aí você começa a se sentir muito aflita, muito impotente. Comecei a buscar soluções. E o que eu vi? Eu vi que o Brasil, ele está muito focado ainda na doença. Então ele tem muitas soluções para o idoso que está doente. Para o idoso que está acamado, para o idoso que não está bem. Então é home care, são clínicas, enfermagem 24 horas, casa de repouso. E não tem nada nesse intervalo entre uns 60 anos e uns 80 anos. Enquanto ele ainda está bem, está independente, ele quer viver na casa dele, mas ele começa a precisar de algum suporte. Seria a fase da prevenção, é isso? O ideal é que nessa fase as famílias comecem a conversar sobre como que a gente vai enfrentar esse processo de envelhecimento. O que vai ser bom para nós, para o idoso, e conversar com ele. Conversar com o idoso, com os idosos da família. O ideal é que se planeje. E é uma coisa que é difícil aqui no Brasil ainda. É difícil o brasileiro se planejar e ter essa cultura da prevenção. A Maria Cândida, quando abriu o programa, ela usou inclusive o termo que muitos idosos se sentem um peso para a família. Ainda é assim? Continua sendo dessa forma, Márcia? Isso, isso. Eu acho que o Brasil sofreu mudanças consideráveis nas últimas décadas socioculturais. Então, antigamente, você sempre tinha uma esposa que não trabalhava, uma filha que também não trabalhava, uma sobrinha. E essas mulheres da família acabavam ficando responsáveis por acolher esses idosos. Então, eram elas que iam acompanhá-los ao médico, fazer exames, iam cuidar da alimentação deles, ajudá-los na casa. E hoje já não existe mais essa figura. A mulher está no mercado de trabalho. Então, quem é que vai cuidar desses idosos? Quem é que vai ajudar nesse processo? E foi pensando nisso que eu comecei a pesquisar. E realmente, na pesquisa veio. Eles têm pavor de se sentirem um peso para os filhos. E tem duas coisas. Uma, eles não querem mais viver na casa dos filhos, porque eles sabem que eles vão atrapalhar a dinâmica da família. E a família vai atrapalhá-los também, porque eles querem o canto deles, eles querem fazer as coisas do jeito deles, né? E a família tem outro ritmo. Tem os adolescentes, né? Tem outras necessidades. E a outra coisa, eles sim querem ficar no canto deles, na casa onde eles sempre viveram, onde estão as referências deles, as memórias. Aí, na prática, você deixou, então, a sua profissão e montou uma empresa. Exatamente. Eu, num dado momento, eu vendo que a minha vida estava muito complicada, eu pensei, bom, assim como eu, devem ter outros filhos por aí que estão passando pela mesma dificuldade, que trabalham, que estão criando os filhos, mas que começam a precisar ajudar mais os pais, né? E esses pais estão precisando de auxílio. E daí foi, eu comecei a pesquisar e daí eu trouxe para o Brasil um conceito que já é muito conhecido nos Estados Unidos, na Europa, que é um conceito chamado Aging in Place, ou seja, você permitir que o idoso viva na casa dele com conforto, com qualidade, com segurança, desde que você garanta serviços de suporte para ele, para ele viver bem. É, o idoso, ele não quer sair de casa, gente. Eu já passei por essa situação em família, já vi outros colegas também vivenciando a mesma situação. E aí fica aquela discussão, né? De um filho tentando arrastar a mãe ou o pai para casa para ficar mais fácil. Exatamente. Mas justamente isso, né? E o idoso teima, bate o pé, porque ele não quer. Daqui eu não saio. Aliás, usa até o termo, né? Daqui eu só saio para o caixão. É um termo forte, gente, mas é a pura realidade. É, é. E é para isso que eu criei essa empresa. Vamos deixar eles no canto deles? Onde eles estão confortáveis? Onde eles se sentem bem? Desde que eles estejam seguros. E a gente funciona como esse braço de apoio para a família. Na prática você fornece profissionais, é isso? Exatamente. E serviços também, por exemplo, até alimentação. Nós entregamos uma alimentação balanceada, de acordo com as necessidades desse idoso. Se ele tem intolerância à lactose, à glúten, enfim. Nós oferecemos desde o serviço pontual de acompanhamento para levar para o médico, para levar para um shopping, para o cabeleireiro, até esses serviços de faxina, psicoterapia em casa, que é fundamental para o idoso fazer psicoterapia, ajuda bastante, fisioterapia em casa. Tempos atrás eu li uma pesquisa de que tem aumentado o número de idosos que entram em depressão justamente por conta da solidão, por não ter uma companhia, uma pessoa com quem conversar, com quem dividir informações. Exatamente. E daí com a depressão vem outras doenças. Então o ideal realmente é você garantir que ele tenha atividades de lazer, de recriação e físicas. Então, por exemplo, nós temos um serviço de acompanhamento que pode ir uma vez por semana, duas vezes por semana, para caminhar no parque, para tirá-lo de casa, para estimulá-lo. Às vezes para fazer jogos lúdicos, jogos de memória, que são tão importantes nessa idade também. Principalmente em casos de Alzheimer. Exatamente. Para estimular, para estimulação. Exatamente, para você mantê-lo numa fase inicial, para você mantê-lo por mais tempo bem. Então tem uma série de atividades que podem ser feitas para mantê-lo socializado, para mantê-lo estimulado e com vontade de fazer as coisas e se movimentando. Agora, Marcia, esse é um serviço privado particular. Naturalmente as famílias pagam justamente para ter esse acompanhamento com o seu pai ou com a sua mãe. Agora, a partir do momento que eu estou pagando, existem famílias que de repente falam assim, ó, a partir de hoje o vovô ou a vovó é de vocês? Se isenta da responsabilidade? Olha, a gente procura evitar esse tipo de situação. O que a gente faz? No início, quando a família solicita nossos serviços, faz um contrato com a gente, a gente tem uma reunião com a família de orientação familiar. Então o que pode ter é uma enfermeira, uma psicóloga, justamente para fazer essa harmonização, esse alinhamento de expectativas e dizer, olha, isso aqui é compartilhado, nós temos que caminhar juntos. Nós vamos fazer toda essa parte, vamos dizer, operacional da coisa, mas a família fica ainda responsável pelo acolhimento, pelo carinho, que é fundamental. Esse papel não dá para deixar de forma alguma. Dá para delegar, não é, Rafael? Isso eu concordo com você. É, no caso dos acompanhamentos, que tipo de profissionais que estão com vocês? Que tipo de profissional que passa a viver, conviver com esse idoso? Em geral, são profissionais da área de enfermagem, auxiliares e técnicos formados por boas escolas, que nós treinamos e, então assim, ele não é só aquela coisa, vou levá-lo ao mercado. Quer dizer, se esse idoso tem algum problema de pressão, diabetes, esse profissional, ele já é mais qualificado. Então não é meramente um acompanhante, é isso? É, é, ele é um profissional mais treinado para estar apto, se o idoso cai, tropeça, ele está ali, ele está muito mais ligado no que está acontecendo. Por falar nesse idoso que cai e tropeça, o idoso não quer sair de casa. Aí naquela casa do idoso está cheio de tapetinho, né? Vovó adora tapetinho. Exatamente. E aí, vocês dão uma orientação nesse sentido, para tirar os tapetes, por exemplo? Ah, nossa, é a primeira coisa que a gente sugere. Então, também, quando a família contrata os serviços, no momento da adesão, a gente faz uma avaliação 360 graus. Então, nós enviamos para a casa dessa família, nós enviamos um arquiteto, lógico que ele vai agendar, mas ele vai fazer uma avaliação da residência, observando tudo em termos de segurança, de mobilidade, de acessibilidade, e ele vai emitir um laudo com essas sugestões, com essas orientações. Olha, aqui a gente tem que colocar barras de apoio, a gente tem que adequar esse banheiro, a gente sugere colocar fitas antiderrapantes, iluminação. O outro profissional que vai é um fisioterapeuta. E ele vai fazer uma avaliação preventiva, cardiorrespiratória, postural e pélvica. Para quê? Para prolongar esse tempo que esse idoso tem nesse processo de envelhecimento, para que ele viva bem. Para ele evitar algumas doenças, para ele evitar a cronificação de outras doenças, para ele prevenir, para ele trabalhar, por exemplo, tem exercícios pélvicos para evitar incontinência urinária, tem tanta coisa que pode ser feita que as famílias não sabem. Incontinência urinária, tem muito idoso que fala assim, é da idade, mas pode ser evitado. Pode ser evitado, pode ser minimizado. É uma questão de reforçar a musculatura pélvica. Qual que é a idade ideal para essa prevenção começar, Márcia? Bom, o ideal é com os 60, 50, 60 anos, a gente já está se planejando e conversando entre família. Isso é uma prática que a gente estimula bastante, que a gente acha que o Brasil tem que se apropriar disso. Mas assim, eu acredito que a partir dos 70, 75, as pessoas realmente, vai procurar o seu geriatra, discute sobre isso, faça um plano na sua cabeça. As pessoas falam em planejamento familiar, mas justamente quando esperam um filho. Esquecem que esse planejamento familiar tem que ser realmente a longo prazo para a vida toda, inclusive para cuidar com o envelhecimento. Para cuidar dos seus pais, né? Eu acredito que tem muita gente da minha geração que está se preocupando consigo, né? Está se exercitando, está comendo melhor, está tomando bastante líquido e tal. Mas esquece de pensar que tem os pais que estão ficando com 65, 70 anos. E aí? E daí quando meu pai não puder mais dirigir? E aí quando eles tiverem algum problema de saúde? Quem é que corre? Como é que a gente faz essa equação? Como é que a gente resolve essa equação? E tudo leva a crer, gente, que o Brasil vai se tornar dentro de alguns anos aí, eu falei dos números, mas um país de idosos, né? A pirâmide está se invertendo, né? Antes nós tínhamos aquele topo de pirâmide, onde os idosos estavam em cima, né? Era o mínimo, né? E a classe mais jovem aqui embaixo, né? Hoje é praticamente o contrário, né? Aquilo está mudando, né? Exatamente. Em 2050, inclusive, nós devemos estar à frente dos Estados Unidos. À frente dos Estados Unidos. Em número de idosos, né? Em percentual de idosos. E aí o que precisa melhorar a infraestrutura, então, de uma forma geral? Porque, assim, a gente não tem acessibilidade pelas ruas, né? Nossa. Isso, infelizmente, ainda é maquiado pelos governos, né? É uma ou outra esquina que oferece, né? Uma guia rebaixada. Eu não estou falando apenas dos deficientes, né? Mas isso acaba dificultando também, né? Também. O andar, o caminhar. Exatamente. É, lógico que vai ter que ter uma reformulação de políticas públicas. E no âmbito privado, eu acredito que empresas como o que nós montamos têm que ter mais. Porque tem espaço para isso, tem necessidade, tem uma demanda reprimida. E eu acho que tem que haver uma mudança cultural, que é a mais difícil, que é isso, nas famílias. É se planejarem. Porque está aí, né? Cada vez mais as pessoas têm menos filhos. Ou não têm filhos, né? E o caso da tua empresa é por planos, é isso? A pessoa contrata pacotes e serviços? E pacotes, né? Vai agregando e tudo muito personalizado, de acordo com a necessidade daquele cliente, né? Então, se ele precisa do acompanhamento uma vez por semana, duas, ou se ele precisa de faxina, ou lavanderia, e também quer acoplar psicoterapia, a gente faz esse plano para essa família. Você estava me dizendo nos bastidores que todos os planos têm um reloginho. Não é isso? Tem um bracelete com um botão de emergência. Explica o que é esse bracelete. Isso é fantástico, Rafael. Que é o seguinte, pode ser um bracelete ou pode ser um pingente que o idoso usa. Se ele se sentir mal, se ele cair, ele aperta aquele botão que aciona uma central de teleatendimento 24 horas, essa central retorna para ele por um aparelho de viva-voz que fica na casa e vai falar, dona Maria, a gente recebeu um chamado de emergência, está tudo bem com a senhora? Onde ela estiver na casa, ela vai responder e esse viva-voz, essa teleatendente vai começar a tomar providências. E essas providências são um plano de ação que é acordado com a família previamente. Então, quem que ela chama primeiro? Ela vai chamar o filho, a filha, um vizinho que possa entrar rapidamente. O ideal é que seja alguém que consiga chegar dentro de uma hora que tenha acesso e comece a tomar providências. A gente também pode, por exemplo, a família pode contratar um serviço de remoção com a gente, de ambulância, e a senior concierge é acionada e pode levar esse idoso para o hospital, por exemplo. Pela sua experiência, através desse sistema, já conseguiu evitar danos maiores? Já. Já, já, nós tivemos uma senhora que caiu, na verdade assim, a gente não sabe o que vem primeiro em geral, é quebra o fêmur e depois ela cai, por isso, né? E estendendo roupa e ela apertou o botãozinho e conseguiram acionar a filha dela, porque senão a filha só ia, isso aconteceu às duas da tarde e a filha só ia voltar para casa às oito da noite. Então ela ia ficar seis horas no chão sem conseguir se mexer, sem conseguir ajuda. E dessa forma, e a gente sabe assim, tem um intervalo de tempo chamado hora-ouro, que é essa primeira hora, que é quando as chances de recuperação são quase que 100% para a maioria das situações de emergência, né? E conforme vai passando, uma hora, duas horas, três horas, vão diminuindo essa chance de recuperação e aumentando as sequelas. Márcia, voltando um pouquinho, falando sobre o preparo ou despreparo das famílias, né? Muitos filhos tendem a infantilizar os pais quando chegam na melhor idade, na terceira idade e quando chegam na velhice, né? Parece que o pai e a mamãe voltaram a ser criança, voltaram a ser criança. Isso é errado. É errado, é errado, né? Não é aconselhável. Isso vai mexendo com a autoestima, com a sensação de que o idoso vai sentindo que ele está perdendo o poder de decisão, autonomia. Acho que aumenta o poder de impotência do idoso. Exatamente. E isso pode gerar, sabe o que também, Rafael? Resistência, irritação. Então as famílias começam a brigar mais, né? Então tem que prestar atenção realmente, né, Nassil? Bom, todo esse serviço que a Márcia está colocando para a gente aqui é privado, particular, né, já falei, mas a gente tem planos também, né, serviços que o governo do estado acaba oferecendo, né? Eu tenho uma experiência, acho que é o Centro Dia do Idoso, não é isso, Márcia? Isso, isso. São casas, né, alocadas em alguns pontos da cidade de São Paulo, pelo interior também tem, onde o idoso, ele vai de manhã e fica o dia todo na companhia de outros idosos ali também, não é? É, e tem uma série de atividades, pode ter fisioterapia, terapia ocupacional, eles podem jogar, eles podem dançar, eles têm alimentação, em muitos desses centros eles já saem de banho tomado. Então vai chegar em casa, encontrar a família para uma situação mais relaxante, né? Então você também tira toda essa situação estressante da família, né, que é o cuidado diário, principalmente dos idosos que começam a ter alguns problemas. Agora, erroneamente, também já ouvi dizer que esses centros são chamados de creches do idoso, né? Pois é. E aí também vai, né? Vai infantilizando. Vai infantilizando, né? Exatamente, por quê? Porque é similar ao que a gente faz quando a gente leva um filho nosso para creche, você deixa de manhã, você vai trabalhar e você pega, no final do dia ele já está limpinho de banho tomado e alimentado. Mas assim, isso é para o nosso filho, né? Para o idoso a gente tem que ter outro cuidado, chamar de centro-dia, realmente. A atuação da sua empresa é capital? Por enquanto, Grande São Paulo. Grande São Paulo, tá, perfeitamente. Os contatos, então? www.seniorconcierge.com.br A gente também está no Facebook ou através do telefone 3876-9191. Marcia, muito obrigado pelos esclarecimentos. A conversa realmente é fundamental. E acima de tudo, gente, oferecer carinho, né? Ofertar amor a essas pessoas que tanto fizeram e tanto fazem pela gente. Eu confesso, Marcia, que tenho saudade de colo de vó. Você não tem ideia disso, né? Eu também. Hoje, a Adriana vai estar com a gente aqui e vai ensinar a fazer pamonha, né? Eu lembro da minha avózinha na máquina de costurar. Ela pegava a palha, né? Vocês já viram isso, gente? Pegava a palha. A palha do milho mesmo, ela costurava, fazia uma bolsinha para poder colocar aquele caldo que depois ia para aquela água quente, né? Para dar o formato de pamonha. Coisa de vó mesmo para fazer, né? Coisa que o tempo realmente não vai tirar da minha memória e infelizmente não volta mais. É isso aí. Marcia, obrigado. Valeu pela presença. Muito obrigada, Rafael. Gente, vamos fazer intervalo? No próximo bloco, tem dicas de cinema. O Batman está completando aí 50 anos nas grandes telas. O Lucas Mendes, diretor e crítico de cinema, vai estar com a gente aqui nesse bate-papo com a Maria Cândida. A gente vai rever sucessos desde 1966. E eu aproveito, convido vocês agora a dar uma olhadinha na mesa que a Adriana Telles já preparou aqui. Olha isso, gente. Olha se não tem sabor, se não tem perfume de casa de vó. É uma pamonha de forno. A Adriana Telles vai ensinar para vocês ainda hoje na nossa culinária. Então não sai daí. O programa está muito bom. A gente já volta. A gente já volta.